Pessoal, vocês tem alguma coisinha aí pra mim não? Eu tô morrendo de fome. Tem sim, peraí que eu já vou... Tem não, não tem nada pra gente comer aqui não. Tem sim, né? Tem peixe aqui ainda, batata frita. Um pedaço é meu, o outro é teu. Cai fora daqui, véi. Cai fora. Aqui não tem nada pra você, vai embora. Não, 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 pode ficar, moça. Fica, sente aqui. Eu vou embora, moça, seu marido não tá... Não, sente aqui que eu vou fazer um prato pra você. Aqui, ó, aqui tem peixe. Como é que você vai botar um mendigo na nossa mesa? Nós vem fazer um turismo aqui, você vem botar comida pra mendigo. Se você botar comida pra ele, eu vou sair daqui, viu? Já sai tarde. Pode ir. Suma daqui, tá incomodado? Sai daqui. Tá com medo de um prato de comida, de um pouco de comida que eu tô dando pra o rapaz que tá com fome? Então some daqui, crasque. Não pode ser tão egoísta desse jeito. Não se importa não, tem bataquinha aqui, você pode comer também, tá bom? Coma, depois você vai embora. Muito obrigado, moça. Ó, deixa eu colocar aqui um pouco de suco pra você. Toma o suco. Certo? Pode pegar limão, moça. E depois você vai. Sim, aqui, fica à vontade. Pode comer. Ele tá com dó de comida. Porque tem dó de comida, ele é miserável demais. Gente, quem já viu falar? Vocês acham o quê? Quem é que tá certo nessa história? Eu ou ele que negou o prato de comida pro rapaz que tá com fome? Não existe, minha gente. Não pode. Tá errado. Vamos ser mais humildes. Vamos ter mais compaixão do ser humano. Mais compaixão do outro. E se colocar mais no lugar do outro. Não é desse jeito, não. Egoísmo não leva você a lugar nenhum. E nem ninguém. Se vocês acham que eu estou certa, deixa o comentário e compartilha o vídeo, por favor. Eita, minha nossa senhora. Cadê a Gê? A Gê foi no banheiro, mas o moleque demora. Em vez da mulher, vem-se embora logo, rapaz. Eu tô aqui morrendo de fome, doido pra comer, tomar uma cerveja e a peste da mulher não chega. Eita, meu Deus do céu. Cheguei. Chegue, minha filha. Você senta aqui. Que é, seu dama? Sente, meu filho. Espera aí que eu já te conto. É aqui. Sente. Aqui, minha filha. Isso, aqui. Cuidado, se meta a bicho não. Tô dando uma mãozada no pé da azureta. Você fica fumaçando aqui perto de mim. Se meta a bicho do quê, Gê? Achei essa pó, menino. Entrei no banheiro pra fazer minhas necessidades. Quando eu ia saindo, a coitada tava estatalada na porta. Dizendo que tava precisando de água. Pensei logo, a coitada tá morrendo de fome. Penta, bichinho. Tô precisando de água. Eu não imaginei. Eu digo, ô meu Deus, a pó tá com fome. Vamos pagar um prato pra essa coitada. Ô, Gê, Gê. Ei, Gê. Vai no banheiro de novo. Eu quero quebra seus queixos. E ainda pisa em cima dessa susura amassada. E esse é o bicho grande, viu? Você cria vergonha na cara. Para com isso, Gê. Bora, peça alguma coisa pra nós comer, que a coitada deve tá morrendo de sacanagem. Minha filha tá precisando de algo pra comer, né, Fia? É não, Gê. Não é algo pra comer, não. O pessoal acha que tu tá com fome. Tá com fome pra comer, Gê? E minha filha precisa de quê, pro Nossa Senhora? Porque aqui só tem vento comer. De velas. Velas, Gê? Velas. É velas, tá vendo, Gê? Velas. É velas. E muita oração. E muita oração, Gê. Oração. É vela e oração, Gê. Minha misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Ô, minha filha. Minha filha, você vai dar onda? Eu já morri há muito tempo. Eita, agora tu se lascou. É uma aima. Valei, minha Nossa Senhora, né? Corre. Fala, meu Deus, Gê. Fala, meu Deus. Molesta que tu ia arrancando minha unha condenada. Eita, meu pai. Amoleço a unha. Eu não consigo correr, não. Corre, vamos. Não consigo correr, não. Tu vai pedir um comerzinho pra tu não. Não, não. Corre, me leve. Vamos. Corra. Corre, me leve.